A medida provisória 564, Projeto de Conversão 19, está criando na realidade uma segura obraça, podendo trazer enorme retrocesso ao mercado de resseguros no Brasil. A existência do monopólio estatal de resseguros, que existiu muitos anos no Brasil, provocou um enorme atraso no desenvolvimento do setor. No momento em que esse monopólio foi quebrado, o mercado de resseguros no Brasil ganhou enorme dimensão, abrindo caminho para que o país possa tornar-se um dos grandes centros de resseguros do mundo. A criação da Segurobras pelo Projeto de Conversão 19 constitui um enorme retrocesso. Comento o assunto, Sra. Presidenta, inserindo no meu pronunciamento tópicos de um editorial do Jornal do Globo do dia de hoje, com os quais identifico minha integral concordância. O editorial do Jornal do Globo diz o seguinte. Desde que o antigo Instituto de Resseguros do Brasil passou a atuar como companhia privada, o Brasil passou a colher os frutos de um mercado mais dinâmico, no qual estão presentes hoje cerca de 100 empresas. Essa nova dinâmica não impediu que o governo Lula tentasse, há dois anos, na parte final da sua administração, criar uma estatal no ramo de seguros, a fim de atuar como garantidora de contratos para execução de obras no âmbito do PAC. O governo Lula acabou recuando, depois de entendimentos com o próprio mercado segurador, cuja disposição de administrar fundos garantidores se mostrou evidente na época. Essa questão voltou com a aprovação de uma medida provisória pelo Congresso no início do mês. E esse retorno veio com uma configuração pior do que a proposta original, pois o Congresso autoriza o governo a criar uma estatal com uma série de prerrogativas, como dispensa de concorrer em licitações promovidas por instituições públicas. A presidenta Dilma Rousseff poderá sancionar a lei nos próximos dias com essa nova configuração ameaçadora, ou restringi-la aos fundos garantidores, em uma ação complementar à do mercado, para preencher uma lacuna específica no que se refere à execução das obras do PAC. Assim, está nas mãos da presidenta Dilma uma sinalização importante para toda a economia brasileira. Se admitir uma seguro-bras, abrirá um espaço para o retrocesso estatizante que alguns setores do seu governo insistem em reabilitar. Senhora Presidente, reiterando minha integral concordância com os termos do editorial do Jornal Globo, Dilma terá de decidir sobre a recaída estatizante, cuja transcrição solicita a presidência da Casa. Espero que a presidenta Dilma vete os tópicos inseridos na medida provisória 563, rejeitando a proposta de criação de uma seguro-bras, que será amplamente prejudicial ao desenvolvimento do mercado seguro.